No último episódio de Rupaula Drag Race Corrida das Drags, décima-sexta temporada. Ring, ring, bitch! That's my favorite part! Unbothered, darling! Yellow is bound to shine. Again. A fucking game. Oh, honey! Of an Ariana Grande! Antes de começar, ô, Desirê! É, vem aqui tirar uma foto com a gente. Levanta aqui. Vem cá. Bate, bate uma foto. Pronto. Que isso aqui, gente, é o mais perto que ela vai chegar de entrar na Corrida das Blogueiras. Oh! Essa semana a desafio é criar um look neo-goss. No último desafio de design, eu estava no top. Porque eu te disse pra ir no seu closet e tirar esse look goss. Oh, tenta ir? Eu acho que outros girls estão probably thinking, Oh, Sephira é stupid por helping Maia. Mas eu digo, Oh, Sephira é stupid por helping Maia. Give me a hug. You have two wins. Keep that momentum going in your brain. Keep that momentum going in your spirit. Sashay away. Thank you so much. Então, oi, gente. Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Morgana Manson e esse é em Sonya Vlogs. E aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e sobre várias coisas que envolvem o meio drag. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 10 de RuPaul's Drag Race, décima sexta temporada. Mas eu acho que qualquer coisa eu peço pra você deixar o seu like. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Se inscreve no meu segundo canal, o Insônia Life is... Ah, eu tô gripado, né? Eu não tô conseguindo o falsete da Melody. Que lá sai vídeos babadeiros, de variedades, fora do mundo, drag race. Sai vídeos de gameplays também. Então assim, tá babado. E você não quer perder, amiga. Se inscreve lá porque é bafo vários projetos de um canal só, entendeu? A gente também tem a Twitch, Morgana Manson com dois Ns no final. Porque sempre tem live lá, todo dia às sete e meia da noite, tá? Quando não tem lá, tem aqui no YouTube. E toda semana a gente assiste um episódio novo de RuPaul, a Corrida das Drags, décima sexta temporada. E o Kay versus The World lá na Twitch. Se inscreve lá que você vai ser notificado toda vez que eu abrir live, menina. E a gente tá fazendo live também aqui no YouTube. Mas elas ficam salvas só pra apoiadores. Então se você quer ver as lives feitas aqui no canal, é só você se tornar apoiador por um valor simbólico. Ajuda o canal aqui. É uma assinatura mensal que você compra. Tem vários direitos aqui no canal. E inclusive assistir lives a hora que você quiser. Porque fica gravado pra você. E se você quiser contribuir com qualquer valor, é só mirar o seu celular pro código QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Ou se você tá me assistindo por um celular. Na descrição desse vídeo tem um link direto lá pro LivePix pra você doar qualquer valor e continuar ajudando aqui a live. E todos esses projetos que a gente tá fazendo paralelos. Porque em 2024 a mana que vai viver de internet. Já tô profetizando. Glórias? O episódio começa então após a eliminação de Lorelai Fox. Que é eliminada e o universo Drag Race caiu. Assim, todo mundo ficou chocado, chocado, chocado. E eu já cantei a pedra no episódio passado. Que é uma estratégia pra gente ter medo da nossa Queen favorita sair. Realmente é isso que a Kill fala depois que a Maya apaga o espelhinho de eliminação. Ele meio que lamentando por ter tirado a plasma que gostava bastante dela. A Kill vai pro confessionário e diz que ninguém tá salvo. Não importa quantos wins tiverem. Que é exatamente o show querendo que a gente sinta medo da nossa favorita sair. Morphine Love Dion elogia o lip sync da Maya. E diz assim, Maya, tu arrasou. Eu pensei que tu ia sair porque não tinha outra peruca embaixo da peruca. E foi exatamente o que eu e a Nath achou enquanto a gente tava assistindo. Mas não tem outra peruca, Mona. Mas ela foi muito bem, ela virou um flips lá. Ela fez os flips dela lá com um baita de um vestidão. Então ela arrasou. Depois ela é com um incento no sofazinho ali. Daí começa a treta da Morphine contra a Maya. Elas começam brincando. E daqui a pouco elas tão assim, se pegando no pau, amigas. Elas começam a brigar uma com a outra. E daí uma diz assim, ai, porque se eu fosse mandada pro lip sync hoje, eu ia cortar o meu vestido. Não ia embora contra ti, com certeza. E a Maya pega e diz assim, não. Se tu cortasse, tu ia embora com o vestido cortado ou sem o vestido cortado. As duas começam mais ou menos a se jogar um shade na amizade. Tudo isso acontece. Porque elas tão falando de provas de design challenge que elas não aguentam mais ter. E a Maya fica muito nervosa e diz assim, não, pelo amor de Deus. As piores provas pra Maya são as de design challenge. E a Morphine inventa de dizer que pode ser que a Safira não esteja lá pra fazer outro vestido pra ela. Aí brigam, entendeu? Elas tentam se matar. Paralelo a isso, a gente começa a contabilizar também que a Dani e a Morphine não tem wins ainda na temporada. E daí começa a funilar pra ir embora quem não tem wins, segundo as drag queens e a matemática básica. Mas o que o show já tá mostrando que não funciona pra eles. Então, I don't know. Temos então um novo dia no orc, ruim, as drag queens entram e ficam ali em volta da mesinha. E daí a Kill diz que tá começando a sonhar com o casting. Na verdade, são pesadelo. E ela mais ou menos deixa a entender ali que são sonhos que ela não queria ter. E tá tendo ali com o casting. Eu também teria. Eu não tô nem lá e tô tendo sonhos. A Dan, daí, no confessionário, diz que também tá tendo sonhos com o casting. E o produtor pergunta alguém específico. E ela, não... Dá um close enorme assim na cara da Plain Jane, entendeu? Porque vai fazer o quê? Eu não tenho como culpar. Eu não tenho como fugir dos meus sonhos. Eu vou fugir como? Ela é desgraçada? Ela é desgraçada. Mas é uma desgraçada bonita. Eu vou fazer o quê? Eu sou gay. Rupa! Lá dentro, eu work room e anuncio o Maxi Challenge da semana. Que vai ser uma performance de power. Que as drag queens vão fazer. E também vão apresentar no Work the Tour. Porque a RuPaul tá sempre vendendo ingresso pro Work the Tour. Errado, ela não tá. Porque ela faz tudo uma grande linha, tá? E daí as drag queens vão ter que escrever uma letra. De como é ser uma drag queen nos Estados Unidos. Vão ter que gravar em estúdio. Elas cantando essa música. Vão ter que aprender a coreografia. E vão ter que apresentar no main stage pra RuPaul, lá da Silva Sauro. Aí a gente tem ali a Maya dizendo que ela escreve super bem. Inclusive pro último desafio, que era de grupo. Ela que escreveu as letras pras meninas. E ela escreveu bastante das letras. E as letras foram bem fortes. Mas daí ela escreve a letra dela. Que rima igual com igual. Aí eu fico assim. Não. Não, né Mona? Não dá. A Niffa começa a ter problemas. E ela fala assim. Gente, meu Deus. Eu tenho as palavras. Cadê a Megami? Que é a minha Ghost Rider. Que escreve pra mim. Pra eu brilhar. Cadê? Ela foi eliminada. E agora o que que eu faço? E a gente não sabe se a gente acredita nela ou não. Se ela tá assim flertando ou não. Que ela começa a jogar palavras assim avulsas. Em banana e amarelo. E da outra vez deu certo. Dessa vez a gente já vai ver se vai dar certo ou não. Depois a gente tem o momento da gravação com o La La Land. Que é aquele cara que não tem expressão. Que ele feliz é assim. Ele triste é assim. Ele com muito medo é assim. Ele cantando é assim. Ele tomando banho e dormindo ao mesmo tempo é assim. A Morfine manda muito bem. Porque ela tá com muita fome pra ganhar. Mas ainda tá rimando igual com igual. E dessa vez cantando. E ainda assim não tá bom. Dan vai cantar. E ela tá acreditando do que ela tá fazendo. E ela também tá acreditando do autotune. Glenn Jane erra tudo. Porque se acredita que ela tá sendo atormentada. Pelo espírito das drag queens que foram eliminadas. Nymph é péssima. Com uma letra péssima. Com uma melodia de uma música péssima. Que não encaixa em absolutamente nada. Sephiroth destrói. Arrasa. Não erra. Não titubei. E no final ainda canta ópera. Aqui o começo a cantar. E parece que ela tá bêbada. Sem expressão nenhuma. Cantando com umas notas assim. Muito agudas. Parece que ela tá uivando em algum momento. Eu não entendi o que que tava acontecendo. Depois nós passamos então pro momento da coreografia com o Jamal. Aí tá lá né. Esperando as drag queens. O Jamal que é um gostoso. É só essa parte. Eu só queria falar isso. Não tinha nada pra falar depois. Aí deu uma coreografia super difícil pra Plain Jane. Porque elas querem que a Plain Jane vá mal. Pra poder tomar a poção. Entendeu? Então tá muito discrepante do resto das queens. A coreografia que dão pra Plain Jane. Eu amo. Porque eu gosto de ver fragilidade nela. Voltamos então pro Work Room. E a Plain Jane tá pensando. O que que ela vai fazer com a poção que expira hoje. Hoje termina. Ela tem que dar essa poção pra alguém. Ou ela tem que tomar essa poção. Então tá todo mundo criando um mistério em torno disso. O que que ela vai fazer com essa poção de imunidade meninas. Vamos então ao palco principal. E o Paula entra faceira com o vestido dela. Parece uma criança que ganhou um brinquedo. Ela entra assim. Ai como eu tô bonita. Ela tá feliz usando aquilo meninas. Ela gosta de ser puta. Entendeu? Ela gosta de mostrar corpo. Ela gosta de mostrar pernão. Por isso que eu amo ela. Entendeu? E logo em seguida a gente vai pra estreia da performance mundial de Power. No geral é muito bom. O cenário é muito bom. Funciona bastante. Os dançarinos com os trompetes funciona bastante. A levada da música funciona bastante. É muito bom. Coreografia de absolutamente tudo. O Jamal manda muito bem. Tem uma direção de arte babadeira. E as drag queens estão muito bem. Começamos então com o Dan. E a Dan ela manda bem. Ela cumpre o requisito. Mas ali ela tá fraquinha na coreografia. A letra dela é forte. Funciona. Mas eu queria ver um exponencial maior. Mas ela não tem tanto pra entregar na área da performance. Apesar dela ir bem tão perto das outras. Eu acho que ela fica um pouco mediana. Não se destaca. Mas eu gosto dela dentro da área da performance que ela se propõe. Mas eu acho que ela some perto das outras. Sabe? Depois nós temos Maya. E uma Lapeide. Ainda assim. Igual com igual. Não tá rimando aqui. Não tá rimando. A letra não é o ponto forte dela. Nesse challenge pelo menos. Mas a coreografia ela entrega. Ela manda muito bem. Ela tá com muita vontade de pelo menos não dublar. Ela não tá nem pensando em ganhar. Ela só não quer dublar. Essa semana. Porque ela aguenta mais dublar. Eu gosto bastante. Ela entrega na área da performance. Pra mim era a melhor dançarina do casting. Vai fazer o quê? Depois a gente tem Morphine Lavion entregando. Menina. Ela quer muito ganhar. Ela tá muito brilhante. Ela tá eufórica. A letra dela é maravilhosa. Ela tá dançando com aquele perucão. Ela tá sentindo a vibe e a fantasia dela. É uma grande noite pra Morphine. Eu gosto bastante. Eu comemoro bastante com ela acendendo pra competição. E se parasse aí eu já ia pensar assim. Ai, graças a Deus. Mas Morphine Vem Drag muito boa ainda. Depois a gente tem a Ninthel Wendy. E é ruim. Eu não gosto. Eu acho que ela faz carão. Ela entrega. A coreografia é boa. Na parte da performance é muito boa. Mas a letra é muito ruim. Tem poucas palavras na letra dela. Porque ela faz uma coisa bem pausada. Com bastante tempo sobrando. Então ela não aproveita bem o tempo que ela tem pra falar mais coisa. Ela fala pouca coisa. E o que ela fala a gente já não aguenta mais. Ouvir ela falar que é vote amarelo. Sabe? Então assim. Eu acho ruim. Depois nós temos Plane Jane. Manda muito bem. Ela investe nesse branding da drag dela. Que é a coisa sexy. Mistura com uma coisa política sobre votar e tudo mais. Ela entrega. Ela manda bem na coreografia. Eu gosto da letra. O rap dela é bem rápido. Ela fala bastante coisa. Acho ela um pouco sem expressão no rosto. Ela tá uma coisa meio assim. Mórbida e morta no rosto. Mas enquanto corpo, coreografia, letra. Enfim. Ela tá muito bem. Como sempre, né? Depois nós temos Kill. E ela tá muito bem. Quando ela entra. Pra mim ela se destaca. Pra mim assim. Ela tem antes dela e depois dela. Porque quando ela tá gravando. Eu não dou nada. Ela de verdade parece que ela tá uivando. Quando vem a coreografia dela. O vocal dela fica tão forte. Que dá um contraste com a cara dela. Que é de sempre. Tudo de atuação que a Kill faz. É com essa cara de tijolo. Assim, sabe? Mas funciona. Junto com a caracterização dela. O vermelho com aquela peruca meio retrô. Gente, dá vontade de dançar. Sabe? Eu gosto bastante. Pra mim é uma grande noite pra Kill também. Depois nós temos Sapphira Crystal. E é a melhor da noite pra mim. Ela manda muito bem. Ela tem um molejo. Assim, sabe? Pra dançar. Os vocais. Ela canta muito bem. Depois ela vem com um tom de ópera. Em cima da voz das outras meninas. Rosto. Expressão. Olho. Ela é uma drag queen da ópera, né? Então assim, a gente não esperava menos dela entregando num challenge desse. Absolutamente todas as coisas perfeitas. Profissional é a palavra pra ela. Destruiu com absolutamente tudo. A gente já sabia disso. Desde que ela tava gravando lá. Sem nada mais, só a voz dela já tava bom. Com o resto tudo fica melhor ainda. Aí a gente tem uma finalização muito legal com o lance dos microfones ali. Que eu gosto bastante. Eu vibrei um monte. Eu assisti a primeira vez em live com a galera. E eu só bati a dedo. Porque tá muito bom. As drag queens todas mandaram muito bem. Ficou lindo o clipe. Lindo. O clipe, a performance, sei lá. Ficou lindo. Logo em seguida a gente passa pro momento da runway. The category is two colors. Primeiro nós temos ela, Maya e Man LePage. Servindo vermelho. Eu gosto bastante. É super pageant queen. E a gente nota que quando a Maya pensa assim, hoje eu vou glamurosa. Ela vai pro estado pageant queen dela. Eu gosto bastante da peruca. Eu gosto do vestido. É um vestido que a gente já viu várias vezes em drag race. Muito bonito. Mas não traz nada de inovador. É o que a gente sabe que as pageant queens fazem. E é o safe da beleza delas. Mas o vestido é muito bonito. Então eu gostei dessa runway. Depois nós temos ela, nem Felwind, que escolhe amarelo. Se ela escolhesse outra cor, ia acabar a drag race. Ia ter uma catástrofe. Ela vai servir uma referência de Carmen Miranda, com bastante banana. É muito inteligente. Amarra bem a ideia branding da marca da drag dela, que é a banana. Eu gosto bastante. Não é nada de surpreendente. Eu já tô meio que saturado dessa coisa do amarelo e banana. E eu não sei como ela tá avançando tanto, sem ninguém falar pra ela trocar isso. Porque pedem pra todas as drag queens mostrar a variedade. Mas ok. Ela tá ali. Tô gostando dessa runway também. Depois nós temos Plane Jane, servindo verde. Verde é uma cor de vilã, né? Verde é uma cor que traz vilania. Eu gosto bastante. Ela tá linda naquele vestido. Marca super o corpo dela. Tem umas pedrarias ali. Parece que é vidro amassado. A peruca traz um penteado também de vilã. Pra mim ela tá servindo vilã real news. Eu gosto bastante. Tem a marca sexy da drag dela, de uma maneira mais glamourosa. Ela tá babadeira. Depois nós temos Sephora Crystal, servindo azul. O que que eu vou falar disso, menino? Isso é um acontecimento. Isso é um carro alegórico. Isso é um look de final. Isso é muito bonito. Isso é excelência. Eu não tenho nada de crítica negativa pra fazer pra esse look. É só dizer o quanto essa drag queen é profissional. E o quanto ela tá dentro dessa temporada. Destruindo, barbarizando. Esse vestido é lindo. As correntes naquele vestido é lindo. Aquele detalhe em dourado nos ombros. Sabe? A peruca. Tudo. Perfeição. Ela é melhor da noite. Depois nós temos Down, servindo o burrinho dos sonhos. Uma coisa meio creepy. Uma coisa meio dragula. Uma coisa meio assim, o fantasma dos sonhos. Uma coisa meio fofa. Com creepy. Eu gosto muito de como ela brinca. Porque quando ele é um azul com cinza, ela tá indo mais ou menos. Essa palheta de cor é lindo. É lindo e eu reforço o que eu disse pra vocês outra vez sobre a Down. Que a gente nunca sabe o que vai vir da runway dela. É sempre uma surpresa. É sempre uma coisa diferente. Eu poderia ver a Down desfilando 15 vezes. Em 15 temporadas diferentes. Eu ia amar ver a runway dela. Porque ela sempre traz uma fantasia louca da cabeça dela. Que faz sentido pra gente. É muito polido. É muito bonito. É muito bem defendido. Dentro do briefing, do challenge. É lindo. Depois nós temos Kiel servindo pra minha prata. Ela dá outro nome, mas aquela ali é prata. E eu não gosto do look. Eu acho que é bem pouco perto das coisas que ela trouxe. O chapéu funciona. Mas aquela parte de cima tá muito mal feita. E falar isso da Kiel, assim, parece um crime, né? A calça é bonita. Mas pra mim é uma calça. Não surge efeito de grandiosidade na Rwanda. E principalmente vindo dela. Eu acho, no geral, um look bem pobre. Eu jamais imaginei que ia falar isso da Kiel nessa temporada. Mas eu não gosto desse look, não. Depois nós temos ela. Morphine Love The On. Servindo minha cor favorita roxa. E eu nem sabia que ela tinha essa cor favorita também. Ela não diz que é favorita, mas eu já tô colocando isso no currículo. Porque eu gosto dela e eu quero amar ela mais ainda. Ela tá belíssima, servindo curvas. Eu amo aquele chapéu. Amo a dramaticidade daquele corpo. Presente, sabe? Gostosa pra um caralho. Eu gosto bastante desse look. Eu acho que ela tá poderosa. É a noite também da Morphine hoje. Servindo brand da drag dela, que é curvas. E ela tá gostosa com aquelas franjas roxas, assim, babadeiras. Assim, indo pra praia, entendeu? Gostosa e rica. Depois a Rupaula pergunta pra Plane Janis o que ela quer fazer com aquela poção, sabe? Se ela quer tomar, se ela quer dar pra alguém. E ela diz que ela vai dar poção pra Nínfia Windy. Eu não imaginava. Eu achei que ela ia tomar a poção. Era o mais certo se fazer. Porque daí dá pra maior competidora dela nessa temporada. Me parece um pouco de burrice. Mas com certeza ela deve ter ganhado vários seguidores do Instagram do público da Nínfia depois de ter feito isso. Então ela foi muito inteligente também. Na competição foi burra, mas no social e na vida foi inteligente. No final do dia eu acho que ela mais ganhou do que perdeu dando essa poção pra Nínfia. E usando, então, esse plot twist da temporada sobre a imunidade. Que a gente já vai voltar nesse pote de novo desse troço. Aí a RuPaul começa a salvar todo mundo. Salva uma, salva duas, salva tudo. E daí a gente já conta a letra que não vai embora ninguém hoje. E o top 2 da semana é a Sapphire Crystal contra Morphine Lovedion. Ou seja, a imunidade que a Plane Jane guardou até hoje não serviu de absolutamente nada. Nem pra ela, nem pra ninguém. Porque ninguém sai hoje. Então o grande plot twist da temporada é que tudo aquilo era uma palhaçada, entendeu? Então assim, ninguém sai. A gente tem um top 2 que é a Sapphire contra a Morphine. Que foram as duas melhores da semana. As duas dublam e as duas mandam muito bem. Eu gosto muito desse lip-sync, eu gosto muito das duas dubladas. São momentos diferentes de dublagem. Estilos diferentes de dublagem, mas que se complementam. Eu acho que no final do dia é meio pescoço a pescoço. Mas a Sapphire vence, porque ela manda muito bem também. E eu acredito e compro. Apesar de que eu queria muito que a Morphine tivesse um win também. Mas quem mereceu super nesse episódio foi a Sapphire. Tanto desde a parte da apresentação do Maxi Challenge. Tanto na Ruana e absolutamente tudo. Ela foi impecável. É nada mais justo do que ela ganhar. Mas eu queria que tivesse sido injusto o episódio de hoje. E que a Morphine ganhasse. Não posso fazer nada. Deu de bonita, esse foi o review de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de colocar aqui embaixo o que vocês acharam. Contribuir com qualquer valor aqui pro canal. Mirando seu celular pro código QR Code. Ou através do link na chave de descrição aqui embaixo. Se você estiver me assistindo por o celular. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas nossas redes sociais. Indicar pra mais amiguinhos ver pra ajudar aqui a Drag Queen, tá amigas? E no mais, a Tia Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos. Mua!